Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Red Dead Redemption 2 e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, e esse game foi lançado para Xbox One e Playstation 4, né? E olha, tudo indica que pode ser um dos grandes jogos da nossa geração de games atual, né? Bom, vamos lá para o gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui finalmente o Red Dead Redemption 2! Hoje é dia de velho oeste, cabos de sândalo! É, galera, esse é um dos games mais esperados dos últimos anos. Então, sem enrolação, vamos lá conferir a história do game. Que jogo aguardado, hein? Eu estou com altíssimas expectativas pelo que a gente andou vendo e pelo hype que a Rockstar criou, né? Eu só espero que a lei se tivesse perdido como nós fizemos. Ah, já vi que não somos das autoridades, né? Qual é a sorte? Olha aí, ó... Nossa, como um bom filme, né? Olha o voice acting aqui e a ambientação já estão espetaculares. Me lembrou muito daquele filme do Tarantino, Oito Odiados. Um bar com um nevasca pegando, o pessoal vai se encontrando, assim, olha... Começava a diligência na neve, né? E para quem leu Stephen King, A Torre Negra, vai lembrar do Roland Shain. É... O último grande pistoleiro. Capítulo 1, hein, galera. Coulter. Escute. Escute-me, Ollie, por um momento. Agora, nós tivemos... Um, um pouco de ruim de dias. Eu adorava... Davey... Jenny... Sean, Mac... Eles podem estar bem. Nós não sabemos. O clima está pesado, né? É, começou pesado aqui. Obedeceria sem piscar esse filme aí, com essa convicção toda. Com essa determinação, hein? Aham. Galera, a gente que está controlando aqui agora, hein? Nossa, que legal, que legal, que legal, que legal. Olha aí. A gente segura o botão X para ir na mesma velocidade que o cara aqui, ó. Eu juro que eu estou arrepiado. Ah... Nossa, está com uma cara de grande história, né? Tá. Cara de épico no Faroeste, ó. A gente pode apertar X, ó, para acelerar um pouco, ó. Dá uma galopada só na descrição. Não sei se ele gasta muita energia. Galopando mais. É difícil a gente saber para onde ir, mas ali tem um minimapa, né? É. E aí vamos tentar a gente ir junto com o cara aqui. Sim, tudo coberto de neve. Não acredito que perdemos o Davi, também. Ele é o último, Arthur. Não, o outro. O último. Nós precisamos ter essas pessoas calmas e feitas. Pelo menos, nós não precisamos preocupar sobre o Pinkerton que nos atingir. Um pouquinho mais de dias, nós estaremos no outro lado. Vamos no passinho mais rápido aqui, né? Eles estão fugindo, né? Ah, era um conhecido. É. Olha ali o ranchinho, ó. Ih, vai ter uma tança, já tô vendo. Certo que não avisou coisa nenhuma quem tava dentro. Ou é uma emboscada, né? Olha a neve. Ela ficou mais funda de parar. Olha aqui. Olha aqui. Que louco. Olha ali. Galera, olha essa neve. Cara, não te perde. Olha os amiguinhos indo ali. Ah, me empolguei com essa neve fofa aqui. Que massa. Vai dizer que não tá dando um frio só de assistir essa cena. Dá, e aí ela tem uma marcação de vida. Nossa vida vai diminuindo por causa da nevasca. Essa é a diferença de um game bem feito e climatizado. A gente entra tanto na história que a gente vai tendo sensações, assim. É. Bá, a neve tá até no joelho, né? Aham, olha ali. Bá. Não fiquem à vista. Ah, aqui, ó. A gente vai se esconder. É. Tipo, o queridinho obedece. Pode ser burro. É. Anda logo, seu burro. Ó, vou ficar escondido aqui. Mas olha só, né? Vai só um pra não intimidar os caras. Vou ficar espiando aqui, né? Ah, o outro ali, ó. Escondido ali, ó. Ah, nessa situação é tipo a Samara está. Olha, ó. O que tem que fazer? Ah, tem um cadáver ali na barraca. Ih, mau sinal. E aí? É treta então, né? Aham. Segure L1 para ver o menu de armas. Aham. E aí, galera? Aqui, ó. É isso aí. Tá, já estamos com a nossa arma. Eu não estou pedindo por muito. Segure L2 para mirar. Por favor. É, galera. Acho que acabou a conversa, né? Acabou. Acabou. Ei, eu não acredito. Na cabeça. Ai, ali. Bate em vários de ajuda aí. A visibilidade está meio ruim, né? E aí, como é que a gente recarrega? Alguém desviu, ó. Carregava. Da janela, ó. A vila está tirando da janela. Vai carregar aqui. Tem que demorar para recarregar. Ok. Ah, tinha um fazendo cocô ali, ó. Ah, era. Só atirar, olha. O cara está aqui ainda. Ele devia estar de calça marrom. Ah, um deles está fugindo. Para não passar vergonha. E aí? E aí que acho que tem que pegar. Não sei se vai trazer alguma coisa para a história. Ah, aqui está aqui a trilha que o cara deixou, né? Ah, sim. Claro. Bom, vamos entrar aqui. Nossa, que errado. Eu me sinto muito mal por isso. Ah, vamos pegar suprimentos, né? É, comida, medicamentos e whisky. Vamos ver o que tem. Mas a casa também está acabada aqui, né? Tá. Pô, mas às vezes não parece aquela cena do... Daquela estalagem lá dos mex... Do pessoal que... Do pessoal que detestava os mexicanos lá. Samuel L. Jackson. E eu e o Sr. Sam concluímos com isso. Vamos subir aqui, né? Deve ter coisa aqui em cima. Isso é que não tem alguém. Aqui. Vamos revólver, munição... Pães de aveia. Ah, não. É, melhor é ficar juntos. Sua base de vida se esgota com o tempo. Enquanto estiver vazio, você sentirá efeitos negativos. Ó, vamos abrir a nossa bolsa. E aí, comer um pãozinho. Claro. Beleza. Ah, a gente dá uma recuperada aqui, né? É. Legal. Quando tiver bem no limite, sempre come um pãozinho. Opa, aqui não. Aí é frio. Vamos pegar o que tiver aqui, né? Biscoitos sortidos. Feijão cozido. Pêssego enlatado. Vá, tem o máximo uma boa quantidade de comida aí. Vamos ver, né? Pegar tudo, né? Tudo. Milho doce enlatado. Hum, delícia. Fiz a boa, né? A comida enlatada aqui é o que há, né? É ouro. Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Mais pão de aveia, né? Uhum. Um pão de aveia também foi casado. Hum. Hum, vai. Seimar, a gente dá uma virada aqui. Casamento de Sarah e Jake. 7 de setembro de 1896. Depois de ter matado o cara, isso não é legal, não. É. Tá. E aí, já foi tudo? Vamos só ver aqui. Se é que essa cabana era daqueles caras que estavam ali. É. Porque, na verdade, os caras podem ter matado o dono da cabana e ter botado lá fora, né? O corpo que eles encontraram. Podem. Então, não dá pra nem ter muita pena antes de saber a história. E aí, nesse baú tem alguma coisa aqui? Não, tem coisa aqui também, ó. Pegou o meu dinheiro. Nossa, lá tem ele gritando com a gente de novo. Pô, dá um tempo, amigo. Dá pra responder. Ele tem pressa, vamos lá. As horas que vem feito, né? Dá pra gritar, já vou. E é meio um grosseirão com o outro, assim. É. Vamos abrir a porta aqui, tá? Ai, cai neve. A roupa começa. Nossa, olha aí, uma emboscada, galera. E aí? Bom? E aí, cara? Vamos no soco mesmo. Olha o outro só olhando. Aham, mas tá com a arma pronta, né? O gizinho, cego não me entra. Deixar eu o te matar? Não. Não, ainda não. Find out o que estão fazendo aqui. E onde está Combs? Ah, esse filho de fã vai falar. Onde está Combs, Otrisco? Ah, a informação aqui, ó. E aí? Perguntar ou bater? Vamos perguntar, né? O que vocês estão fazendo aqui? Tinha alguma treta nesse grupo aí? Certo que sim. E aí? E aí que é velho extra. Vocês podem estrangular, poupar ou bater. Ai, não sei. Vocês podem definir muita coisa. Galera, vamos fazer o seguinte. Será que se poupar pra história vai ter alguma consequência? Acho que sim. Vamos poupar o cara. A gente não pode ser tão malvado assim, né? Não é. Nossa, sabia que tinha alguém aí? Sabia. Não! Eu não estava fazendo nada. Ela é uma deles no Driscoll. Não, ela não, Michael. Olha ela! Miss! Miss! Ih, botou fogo! Alguém apaga esse fogo. É, calma ela. Ela vai entrar para o grupo? Pode ser. Bom, eles têm um grupo ali que está colocando sobrevivência. E tem quatro cavalos, né? É. Ah, ali ó. Ah... Mataram o marido dela. Ah, tu viu quando estava ali fora? Estou seguro agora. Ele era meu irmão. Nossa, forte, hein? Que um rei atubar. Pensou pesado aqui, hein, galera? E no fim das contas eles acabaram salvando ela, né? Porque ela estava em perigo com aqueles três ali na casa. Imagina se os que estavam ali na casa pegassem ela. É. Que horror que não é essa, é? Bom, a gente conseguiu o suprimento, salvou ela. Olha a música. E começou epicamente a história aqui, né? Parece que é o Drisco. Não é o Drisco. É que com esse tempo é difícil saber se o cara está bem mesmo, né? É. Às vezes o próprio frio pode gerar algum mal-estar ou cavalo, né? Ah, não. Uma nevasca dessa pode acontecer qualquer coisa, né? Vá. Ah, aqui ó. Brancidão. Um cavalo. Ah. Vamos ver se ele nos pode ouvir. Aê! Tanto ali. Tanto ali. Ah. Tanto ali. Acho que foi pra cá, hein? Será que vai estar em perigo? Pesado de subir aqui E dá pra ver É daqui, os gritos são daqui Aqui, tem que você agachar Ah, que lugar complicado Que história maneira, hein Olha ele com frio, se esquentando E aí, vamos escalar aqui Onde é que tá o cara? Guarque, tem esforço, não é que seja um amigo Eles estão crentes que é o John, mas será que é? Vamos vendo Ui, parece que a gente escorrega lá E aí? Vamos com a arma na mão Ah, não, tem que ser Ah, ele põe no coldre Ah, frio, hein Tomar um uísque ali pra se esquentar Ah, pra ver o frio, né Só essa fenda já ajuda um pouco Ele tomou um gole e tocou fora Ó, vamos chamar o John Nossa, aqui, ó Nossa, aqui, ó Puxa Quase se não fosse a questão de eles chegarem, você ia morrer É Chegaram os lobos Nossa E aí? Contaria pra que te quero Ah Os anúncios de John Ok, John, vamos lá Vamos levar você naquele rosto Ah, gostei da confiança Tipo, vai levando ele enquanto eu lido com isso aqui Não dá pra mirar, já Não dá pra mirar, já Não dá pra mirar Ai, ali, ai, ai Aí, galera E é rápido no gatilho Ok, vamos lá Não dá pra mirar, não dá pra mirar Ah, mais aqui, ó Ah, certo, né Ai, ai, ai Não dá pra mirar Não Não Ah, ele tá indo no outro cabelinho Ah, ah O curioso é que dá uma sensação ruim de ficar matando esses lobos, né Tá, vamos ter que acelerar Nossa, a gente atropelou Nossa, a gente atropelou Você mesmo tem tiro atropela que dá certo Funcionou Fica a dica Ah, dá pra guardar a arma Vamos lá, galera Vamos lá, então, hein Vamos em busca da treta, né Vamos agrupar Chegou a hora, né Ele tem toda uma tática, né Ok, hein Ok, vamos pegar o rifle aqui, ó E tem um bem pertinho de vocês aqui, né A direita Esse é o Micah Ah E aí Aquele ali não tá nem ali, né Tá ali, ali Do tiro Só mexer na mãozinha Pegamos um aqui Olha aqui o tiro Foi certeiro, hein Olha lá em cima Isso aí que foi punk, hein Onde é que tem mais aqui? Se enxergar, já me fala Olha Tô tão tensa que acho que eu não ouvi nem onde agora Nossa, a luz acertou Muito ótimo Ué Aqui, ó Aqui A esquerda É Ali, bem no Angulinho, ali, ó E tem como lá atrás Lá no fundo Na mesma direção daquele A esquerda É Aqui tem um Beleza Onde está o óleo, só que do mal É E aí, galera Cadê lá? Tem um Oia, nos acertaram Onde é que tem gente? Ali, ali, ali A esquerda Aqui Oi A cabeça, hein Nossa, tem gente, hein Pois é Onde é que eram poucos É um monte O 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 Nosso time Já está avançando Aqui, né As cabanas, ó As cabanas, ó Olha lá Tem que ter uma visão de... não sei, né Com essa neve Olha aí, ó Olha aí, ó Fez a limpa, hein Fez a limpa, hein Aqui tem mais alguma coisa Ah, dinamite Olha aí Olha aí Nossa, hoje é um estrago que vai ter que fazer, hein Mas a gente Dá boa, hein E quem é que vai querer cavar o gato, saindo longo? Fez a questão Os planos Ah, se eles queriam explodir o trem É Ah, estamos com os planos e a dinamite agora, hein Que top, hein Olha, a aventura continua aqui, hein, galera Bom, então vamos lá pras notas desse jogo, né Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar de jogabilidade É que a Rockstar quis nos passar uma experiência completa Pra gente realmente se sentir naquele mundo de faroeste, né Olha, a gente anda a cavalo, a gente explora aquele mundo imenso A gente encontra itens Tem que ser rápido no gatilho E ainda assim, ó Faz tudo que um fora da lei ia fazer ali, né E sabe uma coisa que eu gostei? Que o jogo tem um equilíbrio bem bom Entre diálogos e bastante ação, né E eu acho que por isso talvez vai agradar um público maior ainda, né E a ambientação e a jogabilidade, elas se mesclam de uma maneira tão natural Que toda a parte de exploração, toda a parte de diálogos O andar a cavalo, os deslocamentos Tudo parece muito natural, assim, nesse jogo E a gente quer mergulhar nisso, nesse mundo todo Encontrar itens, por exemplo, é uma coisa que não é nem um pouco maçante, né Porque tá totalmente atrelado à história A gente, por exemplo, tá no meio de uma nevasca ali E a gente quer encontrar itens num casebre Quer encontrar comida, remédios Realmente porque isso vai depender a nossa sobrevivência desses itens, né Então a gente explora ali como algo fluido e natural Parte da própria história que a gente tá mergulhando ali, né E aí, nisso tudo, assim, o jogo promete muitas horas de diversão Então, assim, o ideal é tu curtir cada missão no detalhe Pra realmente aproveitar bem essas horas de jogo, né É, outro ponto que tá incrível também é a movimentação, né A gente sente um alto realismo ali caminhando Seja ali na neve fofa, ou caminhando nas casas Ou até cavalgando também com um cavalo ali no meio da nevasca Ou atravessando um rio, tudo tá muito fluido E a movimentação tá incrível, né É, e assim, o que eu achei legal também Que as armas e os itens, eles estão bem organizados na interface E, assim, aquela mecânica de tiroteio tá muito fluida Então, assim, desde sacar a arma e atirar E a movimentação do personagem é muito fluida Então funciona super bem É, dá pra ver que a Rockstar tem melhorado cada vez mais Um ponto que já é altíssimo nos jogos dela Que é a jogabilidade, né E a nossa nota pra jogabilidade é 5 É, e de enredo, a gente tem aqui um dos pontos altíssimos do jogo, né Provavelmente um dos pontos que vai fazer esse game Se destacar entre os outros games por um bom tempo, né Que a gente realmente aqui mergulha na história, né E a gente cumpre essas missões realmente fazendo parte dessa história E os diálogos são bem realistas, são bem legais E o que eu achei muito bom é que, assim, ó Toda a distribuição ali de falas, de interação Realmente constrói cada personagem com um estilo bem próprio Então, assim, deixa o game bem rico É, parece que a gente tá vendo um filme com um roteiro muito bem escrito, né Porque é tudo muito crível ali Os diálogos são muito bem feitos E alto volume de falas que tem o jogo ali Não faz o game ficar cansativo Porque é tudo, assim, com frases inteligentes E que a gente enxerga esses personagens falando isso mesmo Então, ponto altíssimo do game também, né Então, a nossa nota pra enredo é 5 Olha, de gráficos, eu vou te dizer que eu acho difícil Alguém não se impressionar com esse game Acho, assim, desde a iluminação As texturas O que são aquelas marcas na neve? Ficaram, assim, ó, incríveis A própria sombra do cavalo Enquanto a gente tá cavalgando, assim É muito bem feito É, o jogo, ele tem muita personalidade Visualmente falando também, né A gente em nenhum momento tem a ideia Que o game foi feito às pressas Que a gente vê um capricho Um detalhamento visual em cada aspecto do jogo, né Então, nisso tá muito bem feito A própria animação dos rostos dos personagens Tá super bem feita Então, assim, tu vê que tem uns mais carrancudos e tal E daí, na hora do combate Tudo fica realmente bem feito Eu confesso que às vezes dá vontade de ficar parado ali só pra olhar o ambiente mesmo Isso que ajuda ainda mais na imersão, né E naquele início do jogo, no meio da nevasca Eu confesso que eu me senti no meio do filme Os Oito Odiados Do Tarantino ali Que tem aquelas diligências andando ali Olha, excepcional esse início também Visualmente tá incrível Então a nossa nota pra gráficos é 5 Olha, de som, eu preciso dizer que eu fiquei arrepiada com esse game Então, assim, tu vê que as músicas no estilo, assim, na pegada faroeste Elas tão, assim, ó, absurdas Absurdas Elas climatizam bem Elas impulsionam o jogo A gente fica com vontade de procurar essas músicas pra ouvir até fora da jogatina Assim, de tão boas que são É o Woody Jackson que ficou responsável pela trilha sonora do primeiro Red Dead Redemption Ele volta aqui É ele que faz o trabalho sonoro aqui nesse segundo game E tá absurdo o trabalho dele, né Sabe aquele momento que a gente tá jogando e de repente a música começa a subir E a câmera começa a se afastar e a gente fica arrepiado Isso aqui acontece direto no Red Dead Redemption 2 Então ponto altíssimo de destaque é a parte sonora também, né Então a nossa nota pra som é 5 E de diversão, esse é um game muito envolvente, assim É daqueles que tu vai passar, assim, ó Horas e horas e horas jogando Vai ser difícil se desgrudar pra ir fazer teus compromissos Porque, assim, ó, conforme tu vai jogando a história vai ficando cada vez mais interessante É, a gente vê desde o primeiro momento que é um jogo muito bem feito, né E é aquele jogo que depois da gente passar, sei lá, 60, 70 horas e zerar o jogo A gente vai voltar e querer continuar vivendo naquele mundo do faroeste por muito e muito tempo, né Então a nossa nota pra diversão é 5 E de localização, esse game, ele não tá dublado em português Mas ele tá legendado em português brasileiro E o trabalho tá super bem feito, né Assim, eu achei também que o voice acting de inglês tá realmente muito bom Com um sotaque super bem feito É, aquele sotaque western faz a gente mergulhar ainda mais na história Tá muito incrível, realmente Aquelas falas tão muito bem feitas, né E o trabalho de tradução das legendas também tá muito competente, né Porque a gente tem boas adaptações aqui Algumas gírias pra passar um pouco aquela rudeza dos pistoleiros ali De toda aquela situação que eles tão vivendo, né Então um trabalho muito caprichado e competente de localização também Então a nossa nota pra localização é 5 E a nossa nota final pro game Red Dead Redemption 2 é 5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo Dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E galera, quem quiser continuar vendo mais gameplay de Red Dead Redemption 2 Confere as nossas lives lá na fanpage do Facebook Bulldog Nerd no Facebook E até a próxima!